Você faz uma linchinha hoje. Tá. A parte de gelada eu nem fiz. Eu ia pegar você pra gente se macalhar. A parte de gelada eu não fiz. 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 Naquele que é na BR-101 Que vende carro, mano. É uma ser boa. É, eu vou tentar ver que é isso mesmo, eu vou tentar isso agora, né? E aí 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 E aí